A Câmara de Dirigentes Logistas CDL Lajado reinaugurou o CDLinho. O veículo de passeio passou por reforma e já foi apresentado à comunidade. No entanto, os passeios diários durante a noite começam apenas no mês de dezembro. A Câmara de Dirigentes Logistas CDL Lajado reinaugurou o CDLinho após o veículo de passeio passar por reforma. Durante o evento de reinauguração, o presidente da CDL Lajado, Ricardo Didrich, destacou o valor do CDLinho como opção de lazer e diversão para as famílias. A reforma totalizou cerca de R$ 30 mil e contemplou a carroceria, pintura, revisão mecânica, reparos elétricos, além de nova iluminação externa que dá um efeito visual diferenciado ao CDLinho durante a noite. Os passeios podem ser agendados na Secretaria da CDL pelo telefone 3710 1299 ao valor de R$ 80. Durante o mês de dezembro, haverá passeios diários à noite, como parte da programação do Lajado Brilha. Agora é a vez do Pelo Vale com as notícias da região. As plenárias do processo de participação popular Encantado Participa, realizadas nas localidades do interior, estão contando com a colaboração da comunidade na definição de recursos para o Orçamento Municipal 2014. O projeto, promovido pela administração municipal, possibilita pela primeira vez no município que as comunidades opinem, discutam e ajudem, encantado, a definir as prioridades de investimentos no ano seguinte. Hoje, às 19h15, no auditório do Prédio 11, a Univates realiza o sexto encontro do ciclo de palestras Ecumenismo e Interreligiosidade, Visões e Debates, com o tema Religiões de Matriz Afro. Os palestrantes, Dejair Halbert e Selenir Kronbauer, abordarão aspectos gerais das religiões de matriz africana e conversarão sobre a realidade vivenciada por eles devido à intolerância religiosa e às perseguições. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Mais informações pelo telefone 3714 7000. Estão abertas as inscrições para o curso de modelagem de dados SQL, que inicia no dia 5 de novembro. As aulas serão ministradas às segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h. Para se inscrever, é preciso ter mais de 16 anos e ensino médio completo. As inscrições podem ser realizadas no SENAC. Mais informações pelo telefone 3748 4644 ou através do site senacrs.com.br barra ladeado. Agora é a vez do comentário do promotor, Neidemar Facchinetto. Olá, Rita. O que são atos de improbidade administrativa? Esse assunto tem sido recorrentemente noticiado pela imprensa e muitas vezes causa uma certa preocupação. E entender quando que um ato, um fato, pode caracterizar um ato de improbidade administrativa. De modo geral, podemos simplificar esse conceito como todo ato de improbidade é um ato de corrupção administrativa. Tanto que a lei 8.429 de 92, que regulamentou essas hipóteses, muito bem poderia ter sido chamada de lei de combate à corrupção. E improbidade vem do verbo probo. Ser probo significa ser honesto, é cumprir com as regras da administração pública sem levar vantagem, sem obter qualquer vantagem. Esta lei 8.429 de 92, regulamenta artigos da Constituição Federal que tratam justamente dos princípios gerais da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Quem pratica esses atos? Basicamente, dois grupos de pessoas. Primeiro, todos aqueles agentes públicos, mesmo que transitórios, que exerçam alguma função pública. E também as pessoas particulares e empresas que, de alguma forma, concorram para que esse ato seja praticado. E quais são os atos de improbidade administrativa que estão previstos nesta lei? São de três naturezas. A primeira delas é aqueles atos que importem em enriquecimento ilícito. Ou seja, o agente público, através de sua conduta administrativa, oferece benefícios financeiros e econômicos em decorrência do ato que ele pratica. E aí entram os casos diretamente de corrupção, desvio de dinheiro, repasse de verbas públicas para entidades particulares ou associações e que possam retornar ao agente público. Também os atos que causam prejuízo ao erário público, prejuízo ao ente público, ao município, ao Estado, à União. E aí é uma série de atitudes que, por não cumprirem alguns requisitos legais, podem gerar prejuízo ao erário público. Por exemplo, uma licitação mal feita, um superfaturamento. Isso também causa prejuízo ao erário público. E também são considerados atos de improbidade administrativa aquelas condutas administrativas que violem os princípios gerais da administração pública, especialmente o princípio da honestidade, da imparcialidade, da legalidade e da lealdade. De modo geral, esses princípios buscam justamente dar uma certeza de que o agente público está agindo de acordo com a lei. Uma vez constatados esses atos, é possível responsabilizar tanto o administrador quanto os particulares. Na próxima ocasião, nós abordaremos, então, as consequências que os atos de improbidade administrativa trazem àqueles que os cometem. Até a próxima semana. Muito obrigada e até a próxima semana. Informativo Notícias fica por aqui. Confira nossa programação também no site tvinformativo.com.br. Obrigada pela sua companhia e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo o amanhã. Matrículas abertas. Matrículas abertas.